E aí galera, beleza? Olha nós de novo aqui do... Aitento! Aitento, galera! Sim, mas o que a gente vai falar sobre hoje mesmo? Macho, não sei, assim... Acho que todo mundo já deve estar sabendo que acabou o Game of Thrones e a gente... Não, acabou! Acabou! E aí a gente não tinha o que fazer A gente ainda não falou sobre a série Resolvemos falar, já que Acabou de acabar Acabou de acabar assim, né? De forma de dizer, há pouco tempo atrás Acabou aí a última temporada que muita gente Tá dizendo a melhor até agora, né? Mas detalhe, a gente não vai falar Tudo sobre a série Porque se a gente for falar tudo sobre a série, eu fiz Dois dias de filme mesmo Não tem condições não, então o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre alguns top Olha, olha, um bocado de top, galera Uma ideia de até coisa Mas a gente vai falar só quatro, ok? A gente vai puxar aqui, quatro top Sério, o que é que tem nesse top? Tem melhor cena, personagens destaques Teorias sobre a sede e nova temporada A luta mais prata O que é que foi desanimador na série Cenas desnecessárias Diálogos mais longos, mais chatos E outra coisa, a gente vai falar só sobre quatro É basicamente tudo aquilo que a gente se acostumou a ver ao longo dessas seis temporadas E que todo mundo criticava e gostava E é só que a gente fez um pequeno resumo Para falar só sobre a sexta temporada Só sobre a sexta Dentre elas existe um desses papeizinhos Que ninguém sabe se vai sair Que seriam as previsões, né? As teorias para o sétimo ano Para a sétima temporada que está por vir aí, né? E detalhe, quem não sabe ainda A HBO já disponibilizou uma informação Uma sétima temporada vai ser só no final do ano De 2017 Eu sei, mais de um ano aí Para quem assim como eu reclamava Porque demorava um ano para sair Você já tem que esperar perto, tá? Dezembro de 2017 Esperamos nós que essa justificativa seja justificada Com os sete episódios que vai vir Mas não é dez não, agora é sete Lascou, meu filho, é sete É sete Seja realmente o sétimo episódio que compensa essa demora Porque senão vai ser tipo de coisa Demorava demais Mas vamos lá Porque a gente está falando outra coisa Vamos lá Para o nosso vídeo Rola a vinheta aí, Maito! E aí 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 Um personagem que muita gente achava que estava morto, talvez tenha sido destaque, seja o pende-guerra. O pende-guerra é o pende-guerra. O cara praticamente tinha sido dado como morto pela BN, teve aquela luta ridícula, ele acabou ficando jogado, todo quebrado, e todo mundo achou que o cara tinha morrido. Aigua! Por que eu acho que ele seria destaque pra bom? A gente achou que na outra, quando ele foi dado como morto, ele não era essas coisas foda. No entanto, o cara voltou todo santinho, todo certinho, mas na hora que a negada foi lá e matou aquele pessoal com quem ele tava, ele saiu caçando todo mundo e meteu a chibata. Fascaçant, old twat. Got off on that, did you? You old fuck... Where's the other one? The one with the yellow cloak? Fuck you! Those were your last words. Fuck you. Come on, you can do better. Can't! Your shit are dying, you know that. Pra mim, um personagem que se destacou nessa temporada, mas tinha que se destacar porque não tinha outra coisa, porque eu já fui trabalhado pra isso desde a quarta, desde a terceira, quarta e quinta. que se destacou, foi a Sansa Stark. Ah, mas a Sansa... É, ela deixou de ser sonsa, como todo mundo dizia, né? Deixou de ser sonsa Stark, mas graças a Sansa Stark. E cara, tipo de coisa, demonstrou que eu aprendi pelo amor, eu aprendi pela dor. Já que ela não aprendeu pelo amor da família, porque ela fez aquela besteira com a família, então ela teve que aprender pela dor. E isso foi um destaque pra mim. Ah, mas dava um risco que ela ficou psicopata. Por quê? Porque ela soube procurar os caminhos, digamos assim, pra poder dar uma ajuda pro irmão, pro Snow, pro John, né? Na hora que precisava. Enquanto... É que não... É... Que não contribui em nada pra série. Aquela trupe lá de artistas que apareceu lá. Aquela... Aquela que serviu pra quê? No teatro? No teatro. Apareceu aquela cena do cara... Pode dizer? Pode? Conta não, né? Da verruga. Da verruga, pronto. Da verruga. Que o rapaz mostra lá a verruga. Qual o sentido daquilo? Tudo bem. A área mandou por ali e tal. Mas beleza. Mas realmente com a necessidade. Aquela que serviu pra quê? Ah, mas contribuiu pra a área pegar e decidir voltar pra casa. Eu coloco como personagem ruim a própria área. Aparentemente vinha destacando nas temporadas anteriores. Vinha evoluindo. E aí chegou ao ponto que ela ia ser a tal, a bambambam lá. Sem cara, sem rosto, sem nome. E de repente... Vamos pro próximo toque. Prega, eu vou puxar, 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 vou puxar. Balança, 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 balança. Não! Qual o que é? Não! Logo agora. O acessário. A gente pode seguir no final, cara. Teorias para a sétima temporada. Vamos começar pelo que já foi destacado nessa série. R e L igual a J. Traduzindo. Rihanna. Por que Rihanna discutiu? Bota aí a Rihanna aí! Uh! Rihanna. 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 Que é o único que sabe. É o único que tem conhecimento da verdade. E o resto, a gente aqui sabe, mas eles lá não sabem. O único que sabia morreu. Era o Ned. Foca do dejo. Vai passando do dejo! Erroi! Agora vamos começar! Vamos lá! Onde é o Hadis? Onde é? Onde? Ele vai virar! Eu o que? Não érido! Ele vai virar! Não vai virar! Eu vou virar! Deixe-me virar! A estação do meu. Olha, me dá! Podruga!естup! Podruga! 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 Ai você acha? É uma teoria o Jon saber? É uma teoria. Então a gente vai colocar o Jon saber sobre os pais verdadeiros. Assim, lógico, ele vai deixar de ser bastardo Stark. Mas ele não deixa de ser bastardo Stark-Gearth. Viu, galera? Estou achando isso aí. Por que qual é a diferença? A Lyanna é mais velha do que o Ned Stark. O Eddard Stark. Então se a Lyanna é mais velha, automaticamente, como o Jon é filho dela, o verdadeiro herdeiro de Winterfell. Se eu estiver errado aí, galera, vocês podem me questionar deva vez não. Mas a minha ideia é essa daqui. Sendo que isso não tem nada a ver. Você ser herdeiro em Game of Thrones ou não, não tem nada a ver. Tanto que a Seis está lá. E a Seis não tem jeito de estar sentado no trombar. O que deveria ser era o irmão dela. Exato, mas não é ela. Nem nada a ver, o irmão dela. Porque na verdade deveria ser um Targaryen, né? Mas o forró que se mara a filme, que chegou lá e chutou essa porra toda e botou tudo pra foda. Então pronto, é de tipo ser herdeiro. Não significa que você vai sentar lá no trono de febre não, ok? A outra teoria é a respeito da Daenerys, né? Demorou assim a eternidade a miserável pra conseguir atravessar o mar e ir carregando aquele monte de macho junto com ela. A teoria que está rolando aí é que quando ela finalmente chegar, ela vai procurar e ajudar para os Greyjoy a recuperar o reino. Está na pitela do tio, aquele tio filantra, que tinha desaparecido e resolveu voltar na hora mais crucial pra querer ser o dono. E aí entra o que tu falou, né? E aí a história de você ser herdeiro, não significa porra nenhuma. Porque tinha lá os dois filhos diretos do reino, e no entanto o tio chegou e disse, não, que vai mandar nessa porra aqui. E aí uma das teorias da Daenerys é que quando ela chegar, ela vai ajudar os Greyjoy a recuperar as terras dele. Eu não era nascido para ser reino. Eu peguei o preço de arroz, e aqui eu estou. E essas aí são as prováveis teorias, né? O que estão dizendo aí pela internet que pode acontecer na sétima temporada. E aí, olha, detalhe, são algumas. A gente não vai falar todas não, porque a gente não vai fazer um vídeo de uma hora não, né? A gente deu só o que a gente achava que é mais interessante. Vamos para a próxima. Puxa, pedido para balançar, 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 balançar. Vamos para a próxima aqui e ver qual que é agora. O que tornou essa temporada melhor de todas. Até agora, ninguém se joga a sétima, calma, calma, calma. Aí eu vou começar, poupaque, aí eu vou começar. E aí, agora, agora, será que agora que a gente vai receber um card assim, ó? Para você que é fã, para você que acompanha a série, para você que leu o livro que nem esse infeliz aqui. Eu acho, eu que não li o livro, que não tive paciência para ler, porque é grande, é muita coisa. Eu acho. Bota aí, bota aí, bota aí, bota uma imaginha lendo o livro. Eu acho, para a minha modesta opinião, que o que tornou essa temporada a melhor de todas até o momento, foi a notícia de que o R.R. Marti fez o favor de sair da produção. Falou! De sair da produção direta da série. Ele não deixou de acompanhar, não deixou de estar lá. Segundo ele mesmo diz, como ele escreve o livro muito lentamente, e o sexto livro não estava concluído quando foi iniciar a gravação da temporada, ele resolveu deixar a série de lado, porque desde o primeiro episódio ele vem como produtor, como cor-roteirista, como diretor, escambar, tudo que ele puder meter a mão, ele estava metendo a mão para fazer do jeito dele. Até porque os produtores da série, os diretores tinham que seguir basicamente ali o livro. A sexta temporada não tem livro, o livro não saiu. O que é que ele fez? Ele chegou para os produtores e disseram, ó, eu quero que vocês sigam aqui mais ou menos essa linha, tá? Vocês podem fazer alguma coisa diferente, mas siga essa linha. Foi o que eles fizeram. Seguiram a linha que ele deu, a dica que ele deu do que deveria acontecer, o que poderia ou não, e fizeram. Então, na minha opinião, o que tornou a série melhor de todas até agora, a temporada, na verdade, foi a saída dele. Ele está lá, só olhando, mas ele não está mais botando o dedo. O que é isso, rapaz? Outra coisa, muita gente não vai gostar porque a série ficou famosa. A série ficou famosa por exatamente trazer surpresa ao telespectador, ao fã. Vixe dele, não aconteceu isso, aconteceu, caralho, de ela totalmente ao contrário. Essa não, ela se tornou prevenciva. Não, mas isso não ia tornar ela chata? Não. Quando você tem cinco temporadas, que você espera uma coisa e a outra. Quando essa realmente está desenrolando para aquilo, que já não vai ter a mudança toda, então, compensou nossas expectativas que as coisas vão melhorar. Porque querendo, não querendo, as coisas só tendem a piorar. Já tem isso aí, não vai melhorar, não. Tá certo que o mundo, às vezes, você espera muita coisa e só tende a piorar, mas de vez em quando, um pouquinho de esperança para deixar a gente sobrevivendo, torna a coisa mais suscetível, melhor. E além de a maior teoria de todas, que é o John, ter se concluído. Todos os rastreadores, sem mais, se concluíram. Mas foi muito, muito, muito interessante. Complementando o que tornou também a temporada melhor até agora, é porque não tinha as previsões, o que era previsível do livro acontecer. Mesmo pessoas como ele, que leram, você que leram o livro, que já sabiam, não, vai acontecer isso. Nas outras temporadas, nessa não tinha. Então, assim, por mais que você achasse que, não, o John morreu, está morto. Não, voltou. Por mais que você achasse, não, será que a Daenerys, digamos, exemplo, digamos que o livro já tivesse saído e que lá ele tivesse dito que a Daenerys morreu. Então, você já ia acompanhar a temporada, sabendo que ela morreu, esperando ver como é que ela morreu na série. A sexta temporada não teve isso, cara, é tudo novo. Por mais que alguma coisa, como eu disse, tenha seguido uma linha do que ele pretende colocar no sexto livro, ou de como ele disse que deveria ser, mas foi tudo novo, cara. Ninguém esperava. Então, não existia a possibilidade de gente, assim, que nem meu amigão, contar spoiler da sexta temporada. Como não vai acontecer a sétima e nem da oitava. Teorias são diferentes de spoilers. Existe a teoria do John, que todo mundo já sabe. Então, não é mais um spoiler. Todo mundo já sabe porque foi revelado nessa temporada. Existem as teorias do que podem acontecer daqui pra frente, mas ninguém tem mais como dizer um spoiler. Ah, vai acontecer isso porque no livro tem... Não, mas esse pessoal de um reclamo tinha spoiler. Tu assistia Dragon Ball, mano. Tu assistia Dragon Ball e que no outro episódio dizia, o próximo episódio é a morte do céu. É um spoiler pior que isso, mano. Vamos pra mais um. Vamos pra mais um. Balança, 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 balança. Antes da gente continuar com essa coisa, a gente é assim, não precisa dizer que a gente só vai tirar mais um, é muita coisa, mas só vamos tirar mais um pra gente encerrar aqui. Vamos ver qual vai ser a sua coisa. Vai ficar na saudade, vixi. Vai ficar na última. Vamos ver os tambores. Não, esse tem que bater palmas. Bota palmas aí. Melhor episódio e pior episódio. Eita, que a gente vai falar sabe do quê? Sabe o que a gente vai falar? A chibata dos figue-queira. Vamos ver, compadre. Vamos ver. Outro, não, não, outro. Também, também, também. A pê dos filo-a-égua. Ô, pra quem não só sabe qual é, legal, é o novo episódio da Batalha do Bastardo. Esse não tem que comentar, não. Esse foi puta merda. Eu acho que é unanimidade, né? Pra quem acompanha a série desde o começo, independente de você ler livro ou não, acho que todo mundo vai te concordar que foi o melhor episódio. Porém, antes de você continuar, eu só quero dizer o seguinte. Depois que passou o episódio, surgiram vários memes na internet, no Facebook da vida, nos Orkut. O pessoal colocava assim, obrigado, John, por ter feito o que ele fez. Mas o obrigado tem que ser pra Sansa. Porque a Sansa foi que colocou, ou sugeriu, supostamente, colocar o infeliz lá, junto com os cachorrinhos que estavam há sete dias sem comer. A CIDADE NOVA Our time together is about to come, do not. A CIDADE NOVA That's all. You can't kill me. I'm part of you, Glenn. Your words will disappear. Your house will disappear. Your name will disappear All memory of you will disappear My hands will never harm me You haven't fed them in seven days You said it yourself They're loyal beasts They were Now they're starving Don't 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 Ah 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 Ah! 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 Então eu acho que o meme mais correto não é Obrigado John, é Obrigado Sansa. Seria assim. Ou seja, foi a Sansa quem estava lá para se deleitar, para ver quando os bichinhos comeram. Almoçaram finalmente, né? Por mais que o episódio tenha sido fantástico, eu achei o final da luta muito medíocre. Isso é muito medíocre. Quando finalmente o John consegue empadir lá o castelo, você acha que vai rolar a peia, cara. Aí ele... É, você disse que queria lutar mano a mano, cumpadre. Eu aceitei, bora pra peia, cumpadre. Aí o John vai lá dar duas porradas, ele cai no chão, ele dá burro nele e acabou. Tu entendeu o resto aqui, né? O SP, né? O SP de espada que subiu... Mas o Russell não sabe botar, é uma... Acha você é doidinha. Que ele pegasse a negada e jogasse, assim, não, mata-se daí, não, mata-se daqui. Aquela velha cena pastelão de todo filme de ação, que nem o Jack Chan, corresse, jogasse cadeira, pedra, areia, qualquer coisa para tentar durar mais. E dura muito pouco. A gente vai falar do nono, mas o melhor, porque é até difícil você analisar, porque o décimo também foi tão bom quanto o nono. Vamos fazer o seguinte, eu vou botar o melhor, não, botar os melhores, o nono e o décimo. É, pronto. E a... O décimo foi espetacular. A cena da explosão, caralho. Foi, assim, você não entendeu o que dizer, cara? A cena da explosão, caralho. A cena da explosão, caralho. Nei, irmão. E aquela música do piano Puta que... Escolta para a mão Meu irmão, o que é aquilo? O que você está usando? Não, está o vídeo todinho Porque senão aqui e ali Estava com aquele negócio Não é agora Não, é agora Não, é agora E eu, como eu falei Como não tinha a questão do spoiler do livro Ninguém podia esperar que aquilo ali acontecesse A gente ficava imaginando Primeiro, por que Esse pardário, esse passarinho da testa cortada Saiu perseguindo aquele menino Todo mundo ficou pensando Acredito que como eu O cara vem saindo Aí vê o menino ali O menino olha para ele Não, vou seguir aquele pivete Daquele pivete Da que você ainda reconhece Aí sai seguindo Você não sabia o que ia acontecer E ele vai, vai, vai Vai atrás do pivete Até chegar no ponto O pivete vem e corta ele Fica olhando lá para ele e tal Eu acho que o legal ficou nisso aí Ninguém esperava que aquilo fosse acontecer Ninguém sabia que aquilo ia acontecer E aí de repente Voltou pelos áreas Outra coisa Outra coisa que a gente descobriu Que a área também é o Goku É o Goku? É, tem teletransporte Não me justificava por que Espera aí, por que Por que No oitavo episódio Que o nome foi a batalha No oitavo episódio Ela estava lá em Braavos E no nono episódio Ela apareceu lá na Gêmeas E matou o Alton Frey Lembrou? Ela foi mais ou menos assim Ah, mas o Veros também fez o teletransporte Beleza, mas o Veros é bem mais explicável Você quer colocar a questão do tempo Não estou praticando não Ficou legal Ficou Mas ficou assim Porra Como assim? Porém Como a gente está falando muito da área Acho que a gente tem que falar A outra parte do papelzinho Que é o pior Que é exatamente O oitavo episódio Eu acho que a gente poderia colocar também Dois como piores Sendo que o pior foi o dela O outro pior Foi o sétimo anterior Que não foi pior Não foi ruim Porque foi abaixo do que a série apresentou É Que a série foi tão boa A série foi assim Bom, bom, bom A temporada Bom Primeiro episódio Bom Segundo bom Terceiro bom Quatro Que foi exatamente Da DNA que saiu das chamas Bom Quinto Bom O sétimo Abaixo Médio O oitavo O oito Ruim Nuno Pica das galáxias O dez Para fechar com chave O sétimo Do Sam Do Sam Aquele episódio do Sam Com o pai dele Que foi o único episódio Que teve Zero mortes Exatamente Foi grande coisa Não, não foi Eu acho que Por que eu não considerarei Como o pior Da área é o pior Porque como a gente já conversou Aqui Eu acho que o dele Aquilo que aconteceu Vai servir Na próxima temporada Vai ter uma Uma explicação Do porquê De ele ter chegado ali Naquela biblioteca De ele ter toda aquela informação Talvez ele Falando sobre a biblioteca Se vocês não perceberam O síndrome que tem na biblioteca É o início Da abertura Bota o início da abertura O que é que isso quer dizer Para nós Isso o que quer dizer Dizem, 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 dizem Porra nenhuma Pode dizer o seguinte Cara Como eu já falei No começo do vídeo Que eu não vou falar de novo Mas eu vou falar agora Que é o seguinte O John não sabe de nada A melhor frase que existe Foi essa O John não sabe de nada E Peraí Já foi que eu vejo John 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 O John não sabe de nada Então como ele não sabe De nada Alguém tem que contar para ele É E aí E aí é onde talvez Como eu disse Entre o Sam O Sam talvez encontre Naquela rua de livro A verdadeira história Sobre ele Porque Como não existe a internet E a sofoqueira Geralmente morria O que aquele gado fazia Escrevia Ou o Sam Ou o Pran Mas o Pran Está lá no outro olho da muralha Vamos passar agora Para o outro ruim Que foi ruim mesmo Que é o da área Ixi cara O da área O da área é ruim Vamos cortar Vamos falar não Não vamos Então assim Porra Ela Ela vinha caminhando Para se tornar Uma sem nome Sem rosto Agora acabou de arruinar o negócio Ainda bem Tem um pen-up Então assim Ela vinha caminhando Para se tornar Uma pessoa sem nome Para poder Sair matando geral Colocam ela Para fazer um trabalho Para matar Uma mulher Uma atriz E aí do nada Assim Ela simplesmente desiste Ela chega para matar a mulher Bota o veneno Aí porque a mulher foi lá Tratou ela bem E deu-se umas palavras Ah meninzinho Você está na casa Você está na casa Você está na casa Sempre por aqui E tal Aí só por causa disso Ela decide não matar A maior mulher E decide abandonar Tudo que ela fez Quer dizer Ela já tinha abandonado O nome de Arya Já tinha abandonado O nome de Stark Já tinha botado na cabeça Que ia matar De acordo com o que Mandassem E quem mandassem Ficou cega Estava passando fome Mendigando Pedindo dinheiro Apanhou o feito O condenado Apanhou que sua porra Daquela doidinha lá Daquela lua Não é que a gente não queria Que ela voltasse Para Como é que eu posso dizer Para ser a Arya Para ser a Arya Mas a forma como aconteceu A forma como foi colocada No episódio É que foi Muito fraco Foi muito vago Foi Sim Não vou te matar mais não Pera aí Aí chega lá para o cara Eu sou a Arya Porque a gente sabia Que ela queria voltar Foi isso Na temporada anterior Ficou colocado Que quando ela pegou E guardou a espada dela Ela não jogou no rio Ali foi um laço Que ela tem ainda Quanto personagem O indivíduo Tem o nome Arya Que o nome está Então a gente sabia Que ela ia voltar Tudo bem Ou ela colocou já Pensando que ela poderia Não durar muito Naquela lida Que ela poderia Querer voltar Na anterior Ficou isso A gente aceitou Beleza A gente aceitou Ela não quer Deixar Como assim Se estiver Na temporada Todo dia Para travar o personagem Para dar nisso Tem aquele caso De ela ter Treinado Como ninja E tal Fica andando assim De bombeira Mas É assim Sei lá Peraí Teus inimigos Estão aonde Sem contar Que ela virou Vouveriguinha Tudo bem Leite de papo Laminiza a dor Não regenera não Ela levou duas facadas No bucho Correu Correu Fez parkour Fez um caralho Que ela correu Caiu Para mim Um dos personagens Que eu mais gosto Na série É a área O mais legal Ele não está detonando O personagem O episódio O episódio Foi mal trabalhado O mais legal Nesse negócio É a forma Como a loura Sem nome Sai perseguindo ela Lembra Daquele Vídeo Que a gente fez Sobre os piores desenhos E os melhores Que a gente citou O Pipo Lipi Que tinha aquela situação De que A gata saia Desesperada Fugindo dele E ele sempre chegava lá Andando bem devagarzinho É a mesma situação Da loura Por mais que a área Corra A loura sempre Está lá atrás dela Parece um robô Você vai lembrar Agora você vai Concordar comigo Quem assistiu O Externador do Futuro 2 Pega a cena do T-1000 Correndo E pega a cena dela Correndo Não Eu vou pedir Até o editor Volta os dois Correndo Olha Cara Tá bom A gente gosta de referência O nono episódio Foi massa Referência Senhor dos Anéis E tal Mas Ela não Fizeram Não tem como A gente voltar atrás Foi mal contado Foi mal trabalhado Então Por isso que a gente Escolheu Como o pior episódio O episódio da área Isso Ainda mais O desfecho Dela Porque Ela correu Levou espadada Furada Facada Escambau Caiu Tropeçou Derrubou um monte de fruta No meio da rua E tal E aí chegou num cantinho Que estava lá Para morrer Aí a outra Vem Põe a espadinha dela Para furar ela Aí ela Apaga a vela E só porque ficou no escuro Ela se tornou Uma Tá certo Que ela treinou Cega Treinou Com a vida nos olhos E tal Para se tornar Uma boa E o livro de sangue Tudo bem Ela arrancou O rosto Da indivívida Eu concordo Tem que ter sangue É um periquinho É um cavaleiro do zodíaco É Não vai desmerecer Bater palmas Ó Pai Pega Pra sério Amassa A massa A gente vai finalizando o vídeo Tem que finalizar o vídeo No resumo A temporada foi boa Foi realmente a melhor Eu concordo Eu não considero nem como boa Eu concordo com a festa no ente Superou todas as expectativas Foi excelente Acabou Não tem o que discutir Foi a melhor Por enquanto Foi a melhor Por que? Porque não sei nem a sétima Nem a oitava E a gente não sabe Você pode ser o melhor Ou pior do que a sétima Mas por enquanto Foi a melhor do que as anteriores Pra quem leu o livro Tu derrubou os outros papéis agora Tudinho Mano Deixa eu ver Foda 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 Se você gostou do vídeo E a série mais pirateada Dos últimos 20 anos É É Baixando direto Né? É Eu faço isso É Baixando direto E pra finalizar É só dizer que nós somos o Fai-de-to Tudinho 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 uh oh, 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 oh the taste of the meat Kalfa ai, 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 nem tem ae